Música Quando chove a água vem, tem vez que vem e entra água aqui, tudo. A gente fica doido dentro de casa. Assim, tudo, qualquer lugar, não tem como. Música Estamos aqui em São Mateus, aqui no Espírito Santo, entregando mais um residencial. São mais de 400 moradias para a população dessa cidade, tentando fazer a nossa parte para diminuir o déficit habitacional. Música É um sentimento muito grande. Primeiro, liberdade, né? Primeiro, liberdade. Eu vou chegar em casa, eu vou pegar a chave da minha casa, tirar do meu bolso e eu mesmo vou abrir. Porque tem acessibilidade. Lá onde eu morava, alguém me sobe, alguém abre a porta. Aqui, totalmente diferente. Música Eu era tenente do exército quando meu pai conseguiu sua casa própria, ajudado por uma irmã. A alegria do rosto da minha mãe não tinha preço. Realmente parece que você conseguiu a lei áurea, a liberdade. Ah, só alegria, só alegria. Só alegria de todo mundo. Veramente Deus, seu Bolsonaro. Agora vem a liberdade também. Eu tenho uma casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.